E não posso deixar de dizer também, de segunda a sexta, das nove às onze da manhã, o meu programa de rádio, Sertanejo Sem Fronteira, na Rádio Tarumã. E agora, com muito carinho, vamos receber, pela primeira vez aqui no nosso programa, essa garota que canta bonito demais. Aplausos para Neia Luz. Pega esse microfone, Neia. Beleza. Olha como combinou com você. Opa, eu vim hoje de acordo com o cenário, hein, no programa. Não foi nada combinado, mas... Tudo certinho. Tudo certinho. Quando eu cheguei, que eu vi o cenário, eu falei, nossa, parece que tínhamos combinados. Parece, né? Você vê que coisa, né? Exatamente. Mas está bom, então. Então, eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com você pela primeira vez. Agradecer a Leia, né? A Leia, né? E o Louro, o Wanderlei Souza, que está aí com a gente, que me trouxe aqui para o seu programa. O Wanderlei hoje foi motorista particular, Sertanejo? É, o Wanderlei. Você não abusa muito, não, viu? Olha... O homem é brabo, menina. Não é? Ai, ai. Então, tá bom. Então, vamos cantar. Vamos, vamos cantar. Vamos lá? Simbora, vamos cantar. Então, vamos lá. Capricha aí, banda. Olha a banda da Neia Lu. Beleza. Agora eu sou mais eu, tô afim de curtição, Parrear a rirar, tô na pista, meu amor. Agora eu sou mais eu, pode sair da minha aba, quero tudo, quero farra, doidinha pra habitar. Vai ser tudo ou nada, vou sair pra gandaiar, a noite é uma criança, eu quero aproveitar. E nada melhor do que sair por aí Beijar, namorar, curtir Isso é que é vida, meu amor Agora eu sou mais eu Tô afim de curtição Barrear as arazãs Tô na pista, meu amor Agora eu sou mais eu Pode sair da minha água Quero tudo, quero farra Doidinha pra vida Vai ser tudo ou nada Vou sair pra gandaiar Na noite é uma criança Que eu quero aproveitar E nada melhor do que sair por aí Beijar, namorar, curtir Isso é que é vida, meu amor Agora eu sou mais eu Tô afim de curtição Barrear as arazãs Tô na pista, meu amor Agora eu sou mais eu Pode sair da minha água Quero tudo, quero farra Doidinha pra vida Agora eu sou mais eu Tô afim de curtição Barrear as arazãs Tô na pista, meu amor Agora eu sou mais eu Pode sair da minha água Quero tudo, quero farra Doidinha pra vida Eita! Epa! Bom demais! Barbaridade! Maravilha! Maravilha, me diz uma coisa Quanto tempo você canta? Nossa, já tinha uns 14 anos 14 anos 14 anos Você começou muito criança? Comecei muito criança Comecei a cantar com 12 anos 12 anos 12 anos Já fui convidada Para participar da primeira banda Daí participei de vários grupos musicais Não parei mais Aí o bicho pegou Aí o bicho pegou de vez Estamos aí lançando Esse segundo trabalho Com um novo CD Aí eu me apego E graças a Deus Já está tocando Em todo o Brasil Graças a Deus Como que se intitula o CD? Aí eu me apego Aí eu me apego É um novo trabalho Não pode fazer um carinho Que você já se apega Aí eu me apego Aí eu me apego No modo de dizer feminino Porque os homens Aí eu me apego Aí eu me apego E transformei No modo feminino de dizer Isso Verdade Estamos no século XXI E as mulheradas Estão aí com tudo Ah, a mulherada Eu vou te contar Os homens Os homens que não se cuidam Você viu o que eu cantei? Essa música que eu cantei Agora eu estou na pista Quer dizer Pode sair da minha aba Estou a fim de britar E por aí vai E por aí vai E me diz uma coisa Você está no seu segundo CD Estou no segundo CD Você está trabalhando muito Graças a Deus Estamos aí na divulgação Tem uns dois meses Que estamos lançando Esse segundo trabalho E já passamos Pelas várias TVs A TV Amaral A TV Sinec Faltava vir aqui com você Agora estou aqui com você É um prazer Maravilhoso estar aqui com você Eu tenho certeza Que você vai ser Muito bem recebida Pelos nossos internautas Muito obrigada A turma que Assiste os nossos programas Os artistas passam por aqui Eles mandam um recado Depois Às vezes na hora Eles só ficam ouvindo E prestando atenção Aí depois Eles ficam ligando E aquela gostosonda É desse jeito Aí eu me apego E aquele gostosão Que cantou aí no seu programa Onde que ele mora É solteiro Mas tem que ver É gostoso demais Então tá bom Eu fiquei muito feliz De ter recebido você aqui hoje Eu que estou feliz De estar aqui É muito prazer Pelo convite A Leia falou que você viria E eu falei Que beleza Quase que eu não viria Porque eu tive um resfriado Essa semana Fiquei mauzona Até ontem falando com a Leia Que não sabia nem se dava Para vir hoje Mas aí deu tudo certo Estou aqui com você Estou até meia rouca A galera deve estar de casa A gente dá desculpa Pela minha voz Mas estamos aqui Firme Tá bom Então tá certo E me diz uma coisa Você só canta Ou trabalha em alguma TV também? Eu estou dando uma De apresentadora Lá na TV Amaral Junto com o meu amigo Pedro Amadeu Estou fazendo lá um programa Com ele Mas o meu forte mesmo É cantar Cantar Mas quem canta Você sabe Sempre faz alguma coisa Faz alguma locução A gente sempre Sempre Sabe fazer alguma coisinha Mas tudo relacionado A público A gente acaba Tendo uma afinidade Se você canta O apresentador Eu já trabalhei também Como locutora de rádio Há uns tempos atrás Então já não tem mais Não se perde A gente teve esse convite Para fazer a apresentação Lá na TV Amaral E estou lá com o Pedro Amadeu Estou com uma proposta Para outra TV E vamos que vamos Estamos aí para somar E que hora Que é o seu programa Na TV? O programa lá com o Pedro Amadeu É Passos para o Sucesso É das 11h às 12h Todos os domingos Ah, todos os domingos Às 11h da manhã Às 12h da manhã Certo E qual é o estilo de música Que você toca no seu programa? Lá é todos os estilos A gente leva dança Leva pessoas para apresentar Inclusive quem tiver interesse De entrar De quiser ir lá Participar do nosso programa É só entrar em contato Com a produção Ou até com o pessoal Do TV Amaral www.tvamaral.com Do BR E ir lá participar Do Passos para o Sucesso Muito bom E mostrar seu talento Certo Então vamos lá Vamos cantar mais uma? Vamos Vamos pôr essa galera Para dançar Depois nós vamos Passar o telefone De cantar Vamos pôr a galera Para dançar Onde eu chego A galera se agita De onde vem essa menina Não consigo segurar No meu agito É fácil de acessar www.com E a energia Eu vou passar Onde eu chego A galera se agita De onde vem essa menina Não consigo segurar No meu agito É fácil de acessar www.com E a energia Eu vou passar E a galera Se agita no salão Aja 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 Coração Pra quem gosta De dançar E nesse ritmo Não dá pra ficar parado Pegar quem tá do teu lado E comece a balançar 1, 2 1, 2, 3 E roda Gira Gira E roda Nem desce no chão E roda Gira Gira E roda Na palma da mão E roda Gira 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 E roda E desce no chão E roda Gira Gira E roda Na palma da mão Onde eu chego A galera Se agita De onde vem Essa menina Não consigo Segurar O meu agito É fácil De acessar www.cunhaenergia Eu vou passar E a galera Se agita No salão Aja Aja Coração Pra quem gosta De dançar E nesse ritmo Não dá Pra ficar parado Pegar quem tá do teu lado E comece a balançar 1, 2 1, 2, 3 E roda Gira Gira E roda E desce no chão E roda Gira Gira E roda Na palma da mão E roda Gira Gira E roda E desce no chão E roda E roda E roda Gira E roda E desce no chão E roda Gira Gira E roda Uma palma na mão Operadora 11 8507 2623 Só falar com o empresário E estamos aí para ir para todo o Brasil Tem e-mail Tenho Neia Luz 2010 Arroba o Hotmail Tem o site www.neialuz.com.br E tem as minhas redes sociais Neia Luz Oficial no Face Quem quiser seguir E Neia Luz Oficial na página Quem quiser curtir a fanpage É só entrar lá e curtir Neia Luz Muito bom E as suas músicas estão todas no Face, no Youtube Está tudo lá na página Quem entra lá na página, na fanpage É só clicar lá no linkzinho Vai direto no palco MP3 E minhas músicas todas lá Muito bom Quem quiser baixar Quem tiver interesse de comprar o CD Apenas R$ 10 Entra em contato pelo telefone Ou pelo site Que está disponível para todo o Brasil Fala mais uma vez o telefone O telefone é do empresário, não é? 0 operadora 11 8507 2623 Muito bom Isso para quem quiser contratar o show Para quem quiser levar a banda para todo o Brasil Estamos aí disponíveis para todo o Brasil Você tem banda também? Temos Temos a banda completa Temos dançarino Temos uma galera completa Graças a Deus Legal, legal E... Trabalha novinho, né? Então tem tudo para acontecer Então é bom a gente saber Porque de repente aparece alguma coisa A gente já sabe onde ir buscar Exatamente A gente trabalha A gente está aí nesse ramo sertanejo Misturado com forronejo E estamos aí para... Vamos embora Vamos balançar, galera Exatamente Então está certo Então vamos cantar mais uma? Vamos cantar muito trabalho Aí eu me apego Está na boca da galera Graças a Deus Beijo para a galera da rede social E aí eu me apego, Brasil É isso, amiga E aí eu me apego Aí eu me apego Aí eu me apego Eu vou fazer Um der, um der, um der Um der, um der, um der Um der, um der E com você Vou embalar Enflacar esse romance E dar mais uma chance Para esse amor bandido Vou revirar Sua vida pelo abenço Dá um ampe e eu mereço Um amor correspondido Eu quero ver Esse amor acontecer Não aposto pra perder Eu só jogo pra ganhar Amar, amar Mil e noites de motel Uma vida de prazer Desejo e lua de mel Se eu te pego Aí eu me apego Aí eu me apego Aí eu me apego Eu vou fazer Um der, um der, um der Um der, um der, um der Um der, um der, um der Um der, um der Um der, um der Uma vida pelo abenço Dá um ampe e eu mereço Um amor correspondido Eu quero ver Esse amor acontecer Não aposto pra perder Eu só jogo pra ganhar Amar, amar Mil e noites de motel Uma vida de prazer Desejo e lua de mel Se eu te pego Aí eu me apego Aí eu me apego Aí eu me apego Eu vou fazer Um der, um der, um der Um der, um der, um der Um der, um der Um desejo e lua de mel Se eu te pego, aí eu me apego, aí eu me apego, aí eu me apego Eu vou fazer um der, 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 um der com você Maravilha! Muito bom! E assim nós estamos aqui na companhia da Neia Luz, né? Maravilha! Tanto bonito para a gente, né? Agora até cansei, nossa senhora! Paralismo total! Mas cansa mesmo, né? Fica nessa mejeção, hein? Não sai, um der, um der, um der, um der! E para lá e para cá, e para lá e para cá! Oh, barbaridade! Mas tá bom! Maravilha! Passe mais uma vez o seu contato! Os contatos é 011-8507-2623 E o site, né? www.neialuz.com.br E Neia Luz, oficial no Face e na fanpage Muito bom! É isso aí, minha gente! Nós tivemos a presença dessa garota simpática, né? Uma criatura muito alegre, né? E eu fiquei feliz em você ter vindo visitar a gente Participar do nosso programa Eu fiquei feliz de estar aqui com você Muito obrigada pelo convite desde já E, mais uma vez, né? Agradecer a Leia, o Louro Mandar beijo ali para o Vanderlei Viviane Souza Que está aí sempre com a gente, juntos, né? E agradecer a galera da rede social Por estar com a gente, curtindo, compartilhando lá É a galera que fortalece a gente a cada dia É verdade! Se não fossem eles, a gente não tinha o porquê de estar aqui no ar Nossa, eles são os fãs da gente que nos fortalecem Então, a gente tem que estar sempre ali agradecendo E também mandar beijo para o pessoal das rádios, né? De todo o Brasil Os locutores que estão aí com a gente Que tocam a música da gente E a gente tem que estar sempre humilde E agradecer a eles É verdade! É muita verdade! É verdade! Isso porque... Se não fossem os radialistas, os locutores O que seria da gente? Eles que tocam a música da gente Que aprovam Então, a gente tem que estar juntos É o que eu sempre falo A culpa da música Nós temos aí várias pessoas Nós temos, em primeiro lugar, o compositor Se não tiver o compositor, não tem a letra Não tem... Eu gostaria de dizer também que essas 12 músicas São todas composições minhas É! Ai, que beleza! Todas composições Cabeça boa! Então, nós temos o compositor Como você, cantora, compositora, né? Depois do compositor Quem aparece? O músico? O músico, exatamente! Aí o músico vai lá Trabalha aquela letra Bonita, fica linda Mas e se não tiver quem canta? Se não tiver quem canta Tem que ter o cantor Exatamente! E depois tem o compositor O músico O cantor E depois quem vem depois deles? Os locutores e os radialistas, né? E o público E o público Exatamente! Porque se não tiver público Se o público não gostar, como é que vai chegar até as rádios? Se não tiver o povão O nosso público Os nossos fãs Exatamente! Não tem locutor Não tem cantor Não tem músico Não tem nada Então, a gente tem que estar sempre ali humilde Para agradecer Mandar beijo Estar sempre do lado Carisma com eles Porque é eles que colocam a gente lá em cima Isso! É o que eu sempre digo Trata todos os nossos companheiros Porque eles são companheiros da gente São companheiros, amigos Fãs Viram amigos de coração Justamente E seguem a gente Aonde a gente vai Vamos atrás Então, vocês moram no coração de Nea Luz Eles sabem disso Que me acompanham Sabem que eu estou ali dando atenção Respondo os e-mails Respondo as mensagens Estou ali sempre compartilhando junto Estamos juntos Porque É muito importante A gente tem que somar juntos Ser humilde Para estar com eles Para cada dia que passa A gente estar mais É isso aí, Nea Eu só tenho a te agradecer Eu que agradeço Foi um prazer imenso Muito obrigada pela sua presença Volte sempre Foi um prazer As portas estão abertas Muito obrigada Muito parabéns pelo seu programa Um programa lindo, maravilhoso Dê uma ligadinha Para a Maria José Maria José, eu quero passar por aí Sim, com certeza Muito obrigada Beijo, beijo, beijo Brasil É isso aí Essa garota simpática Cheia de amor para dar Essa maravilha de criatura Aqui na Tarumã E agora Se vocês aplaudirem Eu vou trazer mais alguém É É o nosso grande Querido amigo Esse que está sempre Junto com a Maria José E eu estou sempre Junto com ele Para onde ele vai Nós também vamos E vem, vai aí Para cantar bonito Louro Lourenço É, menina Aê, bom demais, Maria José Como é que você está? Estou bem, graças a Deus Agora com a sua presença E a presença de todos Muito bom É uma satisfação imensa Estar aqui mais uma vez Nesse programa É, gostoso Então está bom A gente fica muito feliz Coração cheio De amor para dar De paz, de amor E de pimenta também É, exatamente Vocês querem pimenta? Aqui tem O que é bom mesmo? Para que é bom mesmo pimenta? Pimenta é muito bom Para a energia Para aumentar muito também A relação de negócios Ah, está bom Pimenta é energia Pimenta é vida É vida mesmo Então vamos lá Cantando bonito É isso aí O Louro Lourenço Daniela Vamos lá Minha dama no forró é Daniela Daniela dançava um forró legal A gente rala a bocha a noite inteira Eu e ela formar um belo casal Mas Daniela já tem um namorado O bicho feio, o cabelo me cheira mal Vai dar encrenca Já falei pra Daniela Que o cabelo do dela Hoje vai entrar no pau Vai entrar no pau Vai entrar no pau O cabelo do dela Hoje vai entrar no pau Vai entrar no pau Vai entrar no pau O cabelo do dela Hoje vai entrar no pau Minha dama no forró é Daniela Daniela dançava um forró legal A gente rala a bocha a noite inteira Eu e ela formar um belo casal Mas Daniela já tem um namorado O bicho feio, o cabelo me cheira mal Vai dar encrenca Já falei pra Daniela Que o cabelo do dela Hoje vai entrar no pau Vai entrar no pau Vai entrar no pau O cabelo do dela Hoje vai entrar no pau Vai entrar no pau Vai entrar no pau O cabelo do dela Hoje vai entrar no pau Vai entrar no pau Vai entrar no pau O cabelo do dela Hoje vai entrar no pau Vai entrar no pau Vai entrar no pau Vai entrar no pau, vai entrar no pau É bom demais, Maria José Beleza, muito bom, Loro Eu só tenho a agradecer a sua presença Muito obrigado Quero agradecer a você pelo convite que você fez Para Maria José e o Tony Sobrinho Ir lá cantar no seu programa Tem que ir mais vezes Vamos sim Você, Tony Sobrinho Qualquer dia desses nós vamos pousar lá na porta da TV E só vai sair lá A hora que fecha a porta Isso é gratificante para todos nós Porque é tudo de bom É isso aí Muito bom Então eu quero agradecer a sua presença Quero agradecer a Leia Vamos chamar a Leia um pouquinho Vamos chamar A Leia está com A Leia hoje está com preguiça Ela está dói, dói Ela está dói, dói Mas ela vem Vem vindo Conta para a Leia Show Palma lá Beleza Muito bom Pega esse aqui Pega esse aqui, Leia Você já está mal fácil É um prazer enorme estar aqui de volta Trazendo esses cantores maravilhosos para o seu programa Forró da Tarumã Que show, hein? Está bonito, não é? Está gostoso demais, não é? Maravilha Menina bonita Homem bonito demais Exatamente Isso que a gente quer, não é? Como o Louro fala Você no meio da turma Isso Muito bom É um prazer enorme, viu? Está sucesso o seu Forró da Tarumã E a gente vai estar sempre contigo desse lado Trazendo esses cantores maravilhosos, tá? Se Deus quiser, tá bom? Então, está certo Nós vamos agradecer aí a todos vocês, né? Quero agradecer a você também pelo convite que fez para o Tony Sobrinho Lá nos seus programas, do Seu do Louro Certo, tem que continuar indo lá, viu? Não pode deixar de ir Foi um sucesso, graças a Deus Maravilhoso A presença dele lá Canta muito É, ele canta demais, não é? Exatamente E na Rede Você também Estava muito bom o show dele, não é? Está, você viu? Nossa, lá com o Cláudio Carvalho É sucesso É, beleza Jornal do Brás também Jornal do Brás, encontramos Foi um show Independência Isso, no Independência, né? Clube Independência Espero que ele volte no programa Louro Lourenço e ele vai ao show, né? Brevemente Se Deus quiser Ah, nós já temos convite lá para o Paulo Rogério Legal Já temos vários convites lá Eu já falei para o Louro Que qualquer dia não vai amanhecer na porta E só vai sair à meia-noite Aqui fechando Exatamente Já participa de todos os programas da Amaral TV Está bom Você quer ficar aqui junto com o Louro? Não, eu estou indo Hoje eu estou meio dodói Uma dor de cabeça Mas obrigada pelo convite O Louro faz o show sozinho Ele é ótimo Essa dor de cabeça Qualquer coisa não recorta o pescoço A cabeça passa Exatamente Quem quiser participar do programa Louro Lourenço e Léa Show E quem quiser contratar também Louro Lourenço, claro Nosso telefone é São Paulo 011-2402-4688 Ou celular 97574-6290 da Vivo Ou TIM 95927-7403 Obrigada Maria José Sucesso para você Obrigada Tony Sobrinho Obrigada a todos Eu que te agradeço Muito obrigada E que Deus te abençoe e te proteja Obrigada Você também Deus te ajude Que você faça o maior sucesso Com esse forroso homem Que já está na parada Se Deus quiser É só alegria É isso aí Louro Louro, vamos cantar mais Vamos mais um Vamos lá Capricho Eu quero rever minha terra Que daqui a pouquinho A Evinha do Forró Eu quero rever minha terra Meu pé de serra Onde me criei Eu lembro sempre com carinho Tudo direitinho O que lá deixei Eu quero rever minha terra Meu pé de serra Onde me criei Eu lembro sempre com carinho Tudo direitinho O que lá deixei Eu já vou embora Pois chegou a hora Essa saudade matadeira Tem que se acabar Vou tentar a sorte Vou voltar pro norte Vou ficar De a morte lá no meu lugar Eu já vou embora Pois chegou a hora Essa saudade matadeira Tem que se acabar Vou tentar a sorte Vou voltar pro norte Vou ficar De a morte lá no meu lugar Eu quero rever minha terra Meu pé de serra Onde me criei Eu lembro sempre com carinho Tudo direitinho Tudo direitinho O que lá deixei Eu quero rever minha terra Meu pé de serra Onde me criei Eu lembro sempre com carinho Tudo direitinho O que lá deixei Eu já vou embora Pois chegou a hora O que lá deixei Eu quero rever minha terra Meu pé de serra Onde me criei Eu lembro sempre com carinho Tudo direitinho O que lá deixei Eu quero rever minha terra Meu pé de serra Onde me criei Eu lembro sempre com carinho Tudo direitinho O que lá deixei Eu já vou embora Pois chegou a hora Essa finoade Matadeira Tem que se acabar Vou tentar a sorte Vou voltar pro norte Vou ficar De a morte Lá no meu lugar Eu já vou embora Pois chegou a hora Essa עם Nossa 16 Tudo direitinho Eu quero rever minha terra Meu pé de serra Onde me criei Eu lembro sempre com carinho Luna Eu tô do direitinho que lá deixei Eu quero rever minha terra Meu pé de serra onde me criei Eu lembro sempre com carinho Eu tô do direitinho que lá deixei É bom demais Eita coisa boa É tudo o que a gente quer É bom demais aqui na Maria José Essa música chama-se Espeço humano Barrigo de É isso aí O Loro, é com você Eu não tenho problema não Não tenho pressa porque você é um apresentador também Mas não, não, não Eu tô aqui atrapalhando você Eu sei que você não perde o pique aqui no palco não Você não chegou, a gente vai que vai, né Tá bom, então já Vamos lá, fala do seu programa Que horário que é o seu programa? O nosso programa é domingo, agora que vem Duas da tarde Eu, Louro, Lourenço e Aléa Show Na Amaral TV Para o Brasil e o mundo Muito Você é a nossa convidada Toma Sobrinho também É só querer ir e chega lá Se não tiver um compromisso por aqui Nós aparece por lá, tá bom? Tá em casa, viu? Chega lá, tá em casa Nós vai jantar lá na TV Amaral Com certeza Tá bom, então Capricha aí Cadê a banda do Louro? Aê, Tom Sobrinho Nos destina e cabra macho do sertão É quem enfrenta toda a dureza do chão É o mais forte homem da espécie humana Mesmo coroa ele ainda é machão Faz vida de criança No seu ranchinho Todo ano nasce um barrigudinho Faz vida de criança No seu ranchinho Todo ano nasce um barrigudinho O nosso destino é cabra macho do senhor Foque valente, humilde, trabalhador Ele trabalha os sete dias da semana Mas não se cansa Toda noite faz amor Faz vida de criança No seu ranchinho Todo ano nasce um barrigudinho Faz vida de criança No seu ranchinho Todo ano nasce um barrigudinho O nosso destino é cabra macho do sertão É quem enfrenta toda a dureza do chão É o mais forte homem da espécie humana Mesmo coroa ele ainda é machão Faz vida de criança No seu ranchinho Todo ano nasce um barrigudinho Faz vida de criança No seu ranchinho Todo ano nasce um barrigudinho O nosso destino é cabra macho do senhor Foque valente, humilde, trabalhador Ele trabalha os sete dias da semana Mas não se cansa Toda noite faz amor Faz vida de criança No seu ranchinho Todo ano nasce um barrigudinho Faz vida de criança No seu ranchinho Todo ano nasce um barrigudinho Faz vida de criança No seu ranchinho Todo ano nasce um barrigudinho Faz vida de criança No seu ranchinho Todo ano nasce um barrigudinho Não é à toa que querem pimenta. Vocês querem pimenta. Aqui tem. Muito bom. Louro, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado, meu filho. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e te proteja. Obrigada. Obrigado a todos os artistas. Vandere Leis Souza que está aí também presente. Está aqui. E a todos que cantaram, os que não cantaram e que vão cantar. Um abraço. Um beijo no coração de todos. Até o Brasil. Obrigada, Louro. Vai com Deus. E dando sequência no nosso programa, eu quero agradecer aqui o Paulo Rogério, que já cantou bonito para nós. Ei, Paulão. Quero agradecer a Neia. Muito obrigada. Quero agradecer o meu amigo Daniel Mar. Ei, Daniel. Forte que só um cedro, não é, Daniel? Graças a Deus. Muito bom. Quero agradecer a Leia. É, Leia. A Leia é uma grande companheira, viu? Muito obrigada, viu? Agradecer o nosso companheiro também, Vanderlei Souza, né? Mandar um abraço lá para a Viviane. Está bom, Vanderlei? E qualquer hora eu quero ver vocês cantando aqui, os dois juntos. Está bom? Certo? Está bom, então. E agradecer a todos vocês, internautas. Quero mandar um abração para a TV Juína, de Mato Grosso. Transmite o nosso programa na cidade de Juína. Ela é a retransmissora da TV Record de São Paulo e transmite a TV Tarumã lá. E quem quiser curtir a TV Tarumã pelo site da Juína, é só entrar no link lá da TV Tarumã que está lá. Está bom, gente? E agora vamos trazer para vocês uma menina sensacional que a gente gosta demais de ouvir ela cantar, né? Isso aí. E a gente hoje tem a felicidade porque, sendo amiga da Leia, não fica na chuva. Ela tem guarda-chuva. Ela convidou. E eles estão aqui hoje, né? Uma cantora sensacional, muito bacana, né? Eu conheço de nome, conheço cantando. Hoje eu tenho o prazer de vê-la pessoalmente, abraçá-la e apertar sua mão. Vamos receber, gente, com muito carinho, vindo da cidade de Piracicaba. A nossa amiga é Vinha do Forró. Ei, barbaridade! Que prazer! Prazer é todo o meu de estar aqui nessa tarde maravilhosa aqui em São Paulo, em Guarulhos, com o meu amigo Chiquinho Alves, aqui do lado. Agora eu quero uma salva de palmas para esse homem do... Como é que chama esse negócio preto aí, Chiquinho? Sanfona? Alguns falam sanfona, pode falar, tem vários apelidos. Alguns falam sanfona, outros falam acordeon, outros falam gaita, né? Gaúcha é gaita, né? Então tá bom. Então tá certo. Quer dizer que você agora está dando uma companhia aqui para a Evinha? É uma grande amiga minha. É uma grande amiga minha. Pode falar aqui mesmo. É uma grande amiga minha, estamos aí. E o marido dela é sanfoneiro dos bons. Tá lá no Nordeste, tá viajando. Aí eu vim no lugar dele acompanhar. Acompanhar ela. Ô, Chiquinho! Ô, Chiquinho! Que negócio é esse, Chiquinho? É minha, minha. Você espera o marido da Eva viajar e vai acudir a Eva, Chiquinho? Ela me ligou na última hora. Na sanfona, olha lá, vamos explicar o negócio aqui. Na sanfona, viu, gente? Você é Maria José, é isso? Eu sou Maria José. Muito prazer, que televisão linda. Primeira vez aqui, a convite da querida amiga Léia, do Louro. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Olha, eu peguei um trânsito aí de cinco horas aí na Marginal Tietê, mas Deus é Pai, consegui chegar. Chegou. Chegamos, viu? Obrigada de me esperar. Ah, esperamos. Nós esperamos aqui até chegar. Muito obrigada mesmo, viu, querida? Tá bom. Então vamos cantar. Bora lá. Vamos lá. Vamos cantar, Chiquinho! Bora aí. Vamos lá, Chiquinho. No meu forró, se não tiver uma safranada, não tiver uma triângula desarrumbada, não é forró. Quando se eu danço e balanço pra sanfona, eu pego logo o macarão e vou correndo aproveitar. Mas se chegar aqui um calo bagunceiro, se apagar o candeeiro, aí o bicho vai pegar. No meu forró tem safoneiro, zagumbeiro, triângueiro, forrozeiro, piriteiro, vá pra lá. No meu forró tem safoneiro, zagumbeiro, triângueiro, forrozeiro, piriteiro, vá pra lá. É! E a moçada quer dançar, sim, o bagunceiro, fique lá, viu, que meu forró vai começar. Viu, que meu forró vai começar. No meu forró, se não tiver uma safranada, não tiver uma triângula desarrumbada, não é forró. Por isso eu danço e balanço pra sanfona, eu pego logo o macarão e vou correndo aproveitar. Mas se chegar aqui um calo bagunceiro, se apagar o candeeiro, aí o bicho vai pegar. No meu forró tem safoneiro, zagumbeiro, triângueiro, forrozeiro, piriteiro, vá pra lá. No meu forró tem safoneiro, zagumbeiro, triângueiro, forrozeiro, piriteiro, vá pra lá. É! O piriteiro, vá pra lá. É! E a moçada quer dançar, sim, o bagunceiro, fique lá, viu, que o forró vai começar. É! O piriteiro, vá pra lá. É! E a moçada quer dançar, sim, o bagunceiro, fique lá, viu, que o forró vai começar. É! No meu forró é assim, bagunceiro, fique lá. É! Eita, Chiquinho! Obrigada aí das palmas. E não é que o Chiquinho regaça bem, não é, menina? O Chiquinho é um dos melhores safoneiros do Brasil, minha querida. Oxente! Dá cada regaçada aí nesse fole que eu vou te contar, viu? Ele estava tocando com o nosso querido Dominguinhos, né, antes da partida aí. Então, ele fazia, ela ajudava na segunda sanfona. Então, acaba muito... Tocou com o Maria Alcina esses dias. Ficava beirando, beirando. Tá pensando o quê? O que ele tem de pequeno, ele tem de bom, né? Ele tem de talento, ela é grande. Ele só é pequenininho no tamanho, mas ele é um grande talento. Um grande talento. Obrigado, obrigado. É um prazer. Ô, Eva, me diz uma coisa. Quanto tempo você está nessa carreira? Menina, já faz aí, acho que uns... Que eu comecei no pé de Serra mesmo, já faz uns 30 anos já. Isso, beleza. É isso aí, só que eu sou paulista, né? Eu sou paulista. Aí, eu fiquei lá no Nordeste, eu fiquei lá no Sertão, na Caatinga. Eu fiquei lá cinco meses. Aí, aprendeu. Comendo carne de bode, indo para o mato. Você já sabe como que é lá. Para eu poder cantar com amor aquilo que eu canto e com verdade. Certo. Você nascendo aqui em São Paulo, você não pode fazer o forró com verdade se você não conhecer a cultura de verdade. Muito bom. Então, todo ano a gente vai para lá e eu fui procurar saber mais a fundo, tudo que eu estou falando aqui, o que realmente é, de verdade, para estar no coração. Você viveu, né? Isso, e vivo até hoje, e adoro, né? Só vivo no meio do Nordeste, eu gosto, eu gosto demais. Coisa boa é Nordeste, né? Eu amo a cultura. Diz que é um fim por ano, minha filha. Não é. Me disse o louro. Tu é paulista, pelo jeito, né? Eu sou paulista. Eu também sou paulista. Mas com o coração de lá, entendeu? A gente é paulista, mas a gente mistura as coisas. 90% da população daqui é o quê? Nordestino. Ah, pois, então é isso. E São Paulo é o que é hoje e deve a quem? Aos nordestinos. Justamente. Quem que vai fazer lá metrô? Quem vai subir lá nos arranha-céu? Fala aí. É, nordestino. E a cultura de lá é maravilhosa. Nossa senhora. As músicas são poesias. Então, eu canto, eu falo que enquanto Deus me der vida e saúde, eu vou levar a bandeira do Baião, do Forró. É isso aí. Se Deus quiser. E tem mais alguma coisa aí? Mas antes de você cantar, vamos dar o seu contato e falar dos seus shows também. Pra caramba. A agenda aí tá fechada, tá cheinha, graças a Deus. Eu achei um tempinho pra vir hoje aqui pra minha amiga Leia, que eu amo de coração. E agora conheci essa mulher maravilhosa também. A nossa agenda tá bem legal. É só acessar o site aí, é Vinha do Forró. Lá tem todo o nosso cronogama de shows. A gente vai tá fazendo vários lugares. Aí nós vamos pra Ribeirão Preto essa semana. Até você também vai, viu, Chiquinho? Tô falando aqui no ar. Você também já tá escalado. É mesmo? É. É mesmo, rapaz. Nós vamos fazer Ribeirão Preto, Rio Claro, Piracicaba, Florianópolis, Machuca, Ruts. Tamo lá. Tamo aí. Bastante agenda. Bastante agenda. E hoje? Hoje eu tô aqui. E depois a gente vai no lançamento do CD de Um Amigo. Amanhã a gente vai cantar em Barueri, né, Chiquinho? E domingo em Piracicaba, lá no Clube Palmeirão, a gente vai tá fazendo aquela forrosada lá, bem gostosa. Ai, mas é bom demais, né? É bom demais da conta. E aqui hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui no programa seu, maravilhoso, aqui nessa TV Tarumana. Muito obrigada. Que eu tive o grande prazer de conhecer pessoalmente. Sempre vou tá assistindo agora, pode ter certeza, pra ver meus amigos cantando, ver você. Você também canta, né? Não, bem, eu só apresento. Você é uma apresentadora, então. Só apresento. Beleza. Então a gente vai tá aí assistindo vocês agora, a partir de agora, nunca mais vou deixar de assistir, né, Chiquinho? Com certeza. Muito bom. Beleza? Eu já conheci aqui. Ah, vim aqui. O Chiquinho já é da casa. O Chiquinho já é freguês. Não sou de casa, não sou de casa. Então tá bom, vamos mandar mais uma capricha aí. É Vinha do Forró. É isso aí. Hoje eu quero paz e amor. Hoje eu quero ter tempo pra mim Hoje eu quero me conhecer melhor Hoje eu dou um tempo e na dor eu boto um fim Depois de tudo que eu passei com você, meu bem Tenho o direito de encontrar um novo amor Que me faça feliz com carinho verdadeiro E não me olhe sem paixão Não faça amor só por tesão E não me olhe sem paixão Não faça amor só por tesão Eu quero paz Eu quero amor Eu quero mais velha e dar o meu calor Hoje eu quero paz Hoje eu quero paz e amor Hoje eu quero ter tempo pra mim Hoje eu quero me conhecer melhor Hoje eu dou um tempo e na dor eu boto um fim Depois de tudo que eu passei com você, meu bem Hoje eu vou ter tempo pra mim Tem o direito de encontrar um novo amor Que me faça feliz com carinho verdadeiro E não me olhe sem paixão Não faça amor só por tesão E não me olhe sem paixão Não faça amor só por tesão Eu quero paz Eu quero amor Eu quero mais velhidade O meu calor Eu quero paz Eu quero amor Eu quero mais velhidade O meu calor Bonito demais Amo a velhidade Muito obrigada Eu queria ficar com você aqui o resto da noite Mas tá bom demais Duas músicas, tá ótimo Mas quando que você vai voltar aqui novamente? Aliás, essas duas músicas aí Uma é composição do Coquinho de Limoeira e Jeová Que é o Forró Sem Biriteiro E essa eu quero paz e amor É minha mesmo, de minha autoria Compositora também? É, a gente compõe umas coisinhas aí Faz umas coisinhas Deixa o telefone pra contato, pode ir lá? Pode, e-mail, site, o que você tiver Olha aí, é DDD19 Ipa, isso aí eu nunca ligo pra mim mesma, mas vamos lá DDD1998339442 Fala com o Grilo É o produtor da banda aí, é o empresário É ele que resolve todas as coisas aí Falou? A gente trabalha com sanfoneiro Zabumbeiro, triangueiro e um pandeiro E essa é a formação do nosso grupo E outra, tem uma coisa Pode falar que... Shows Qualquer lugar você vai Pra qualquer lugar do Brasil a gente vai Nós vamos agora ir pra Caraíba, vamos pra todo lugar Já fomos pra Itaúna, não é, Chiquinho? Beleza Lá no Espírito Santo Bahia É isso aí, Sergipe Maceió Você sabe que eu tenho uma galera lá São policiais federais Talvez até você conheça Porque ele vai dançar em Itaúna Se ele vai dançar em Itaúna, ele conhece o Chiquinho Chiquinho é de 20 anos de Itaúna O forró de Itaúna, ele não perde um ano Verdade É o Nilson Carlos Sibien Ele é policial federal Pois, então ele conhece a gente Porque o ano passado eu fiquei em quarto lugar em Itaúna Representando São Paulo, lá só tinha eu Ficou uma música com um baião De um moço aqui de São Paulo, do Ceareg Que o Chiquinho fez o arranjo pra mim O nome da música é Na Teia da Paixão Tá vendo? E a gente foi lá e ficou em quarto lugar lá em Itaúna Então é legal pra cara Ele não perde, ele não perde Não só ele, como vários policiais lá da base dele Dizem que vão pra lá Passa o forró todinho lá, minha filha Dizem que dança Não sabe mais o que fazer Vem pra casa que não trabalha oito dias descansando Mas se tu for lá também, você não vai querer voltar mais Porque é um paraíso É o paraíso do forró Além de ter praia, dunas, de areia Ainda tem o forró 25 horas por dia É o que ele falou Ninguém dorme lá Proibido dormir, proibido ficar com sono Porque você tem que divertir lá Tem que divertir, então tá bom Vinha, vamos dar uma... Eu quero ouvir meu amigo Chiquinho agora Esse menino é demais Esse daí eu amo ele de paixão Na música, né? Vamos deixar claro Obrigada, Viva Deixar bem claro Não fica alegre não que é na música, viu? Como um ser humano Porque todo mundo que conhece ele gosta Então tá bom Então quem quiser acessa lá, é a vinha do forró no site Já vai achar tudo lá da gente Obrigado pela oportunidade, minha querida Maria José Eu que agradeço a sua presença Você é muito linda Você é muito espirituosa Gostei mais de tu, tá? Beijão Vai com Deus Que o sucesso seja o seu caminho, tá bom? Muito bom Chiquinho Vamos regaçar o negócio, hein Chiquinho? Vou dar um bom recado também Então vamos lá Capricha aí Ei Barbaridade Vamos lá, moçada Estou na vida que pedia Adeus É muito fácil de adivinhar O amor sincero bateu no meu peito Agora não tem um jeito mais de enganar Estou na vida que pedia Adeus É muito fácil de adivinhar O amor sincero bateu no meu peito Agora não tem um jeito mais de enganar É muito bom quando dois se amam Só o que ele tem Faz a gente viver Pra não sofrer Tem que tolerar Tem que se aceitar Pro amor não morrer Tô preparado Tô preparado Mas não tem segredo Tenho muito medo De você não me querer Quando você passa por mim Nem me liga E a vontade obriga O jeito a lhe dizer Eu tô apaixonado por você Eu tô apaixonado por você Estou na vida que pedia Adeus É muito fácil de adivinhar O amor sincero bateu no meu peito Agora não tem um jeito mais de enganar Estou na vida que pedia Adeus É muito fácil de adivinhar O amor sincero bateu no meu peito Agora não tem um jeito mais de enganar É muito bom quando dois se amam Só o que ele tem Faz a gente viver Pra não sofrer Tem que tolerar Tem que se aceitar O amor não morrer Tô preparado Mas não tem segredo Tenho muito medo De você não me querer Quando você passa por mim Nem me liga E a vontade obriga O jeito a lhe dizer Eu tô apaixonado por você 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 Oh, gostoso! Chiquinho! Obrigado! Muito bom! Chiquinho, você tem um trio, não tem? A gente arruma os cabra na hora E a gente vai fazer o show Chiquinho, aves e seus cabra Chiquinho e seus cabra Vê se você traz esses cabra aqui, Chiquinho Eu vou trazer uma hora aí Olha, toda última sexta-feira do mês É o programa de forró Tu vai me lembrar? Tu vai me ligar e eu venho Tá bom Então depois você deixa o seu telefone aí pra mim Tá? Eu devo ter, mas cada dia é um, né? Como é que a gente vai saber? É verdade Você deixa o telefone de contato Pra me chamar os seis pra vir pra cá também Muito obrigado Vem correndo E quando você vem, você liga lá pra Eva E traz a Eva junto também Eu taco, sim Coloca a Eva no porta-mala Fala, vamos lá, Evinha Com certeza Tá bom Isso Então tá bom Eu só tenho a agradecer a você Muito obrigado E seu telefone de contato, caramba? Você não falou nada Tá no CD É primeiro nove, é claro E deixa eu ver se eu lembro É 8217-8547 Muito bom, gente Chiquinho Alves, forró puro É isso aí Sou do Ceará Cearense da Gota Serena Lá do Piquet Carneiro Não tem um mapa não Mas procurar direitinho, acha Então tá bom Tá certo Muito obrigado pelo contato Eu que agradeço você Muito obrigada Quero agradecer você A Evinha, né? Você por estar junto com a Eva aí Dando esse recado Os dois Muito obrigada, tá bom? Ela me chamou, eu vi E aguardo você A Eva E mais os outros Os cabras, né? Os cabras Tá bom Muito obrigado Muito bom e tal É isso aí, minha gente Obrigado, amigos Muito, muito obrigado Pela presença de todos vocês Chiquinho do Acordião A Evinha do Forró Louro Lourenço Neia Luz Paulo Rogério O meu amigo Daniel Mar Muito bom Chiquinho Até a próxima Se Deus quiser Tá? Que Deus te abençoe Te proteja E continue arregaçando Por esse mundão afora Tá bom? Suando bastante Alegrando o nosso vovão Tá certo? É isso aí Então agora Eu vou trazer pra vocês Eu quero que os forrozeiros Recebam Louro A Eva Recebam Isso Daniel Recebam com muito carinho Uma pessoa que hoje Está aqui Para homenagear Os nossos forrozeiros Que hoje estão gravando Aqui na Tarumã Certo? É o nosso Cantor Também Que está sempre presente Nos programas Sempre está nas TVs Também tem os seus programas Tem a sua vida De música Sempre trabalhando Em prol da nossa música E hoje ele está aqui Vai cantar Homenageando Todos esses forrozeiros Cadê os aplausos Dos forrozeiros Para Vanderlei Souza Ai beleza É uma homenagem Ele está prestando Para vocês Tá bom GG Tudo bem Vanderlei Tudo joinha Tudo joia Maria Vão cantar bonito hoje Vamos lá Então vamos lá Obrigado Capricha aí Vamos caprichar As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem Dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem E o sol já vai entrando Nessa tarde vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Para mim viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Para mim viver em paz Fui à casa da morena Ver de água pra beber Fui à casa da morena Ver de água pra beber Não é sede, não é nada Moreninha, vim aqui para te ver Não é sede, não é nada Moreninha, vim aqui para te ver Embora seu pai não queira Que eu me canse com você Embora seu pai não queira Que eu me canse com você Mas depois de nós casado Moreninha, ele vai me compreender Mas depois de nós casado Moreninha, ele vai me compreender O que eu me canse com você Bonito, bonito É isso aí, Vanderlei Vanderlei, conta pra mim aí a sua trajetória Como que tá sendo O que você anda fazendo Por esse mundão velho sem porteira Então, Maria Eu tenho uns quatro anos e meia Cinco anos Que eu tô nesse meio musical E aproveitei Que eu me aposentei ano passado Então agora Meu negócio é só com música mesmo Entende? Então gostaria de mandar aqui Um abraço pra Viviane Que hoje ela não veio E queria mandar um abraço Também lá pro Juca Belo Que amanhã nós vamos estar No Centro Cultural de Jabaquara E domingo nós vamos estar No programa do Pedro Amareu Lá pela TV Amaral Enfim A gente tá por aí, Maria Sempre com os outros Eu tô quietinho lá em casa Aí a Leia me liga Outra hora a pessoa Que nem hoje de manhã O Juca Belo me ligou E depois você entra No e-mail musical É difícil isso aí, né? É, por aí já arruma amigos, né? Então, não tem E os amigos É isso aí Essa é verdade mesmo A gente sabe como que é essa vida E depois que você começa A gente também pega gosto pela coisa, né? Gosta, né? Não, dia 5, né? Dia 5 eu estaria já marcado Pra ir lá na Casa da Cultura Em Santa Amara, né? Aí o Pedro Amareu me chamou Que vai ter um evento Aqui num teatro Aqui no Alto de Pinheiros Nós vamos estar lá também No mesmo dia também teria Um evento pra ir Até o São Rafael Das Tiquitita Cover Nós vamos poder estar também Enfim Apesar que nós fazemos Só apresentações Mais beneficientes Igrejas, creches, asilos E tudo mais Não propriamente o show Como se diz, né? Mas eu tenho o maior prazer Porque, você sabe Às vezes as pessoas perguntam Mas você faz isso Você não ganha dinheiro, né? Bom, nem todas as vezes É tudo dinheiro, né? Claro que dinheiro ajuda Mas eu, graças a Deus Não estou precisando De um momento no dinheiro Então O que eu faço É exatamente Uma que eu gosto, né? E outra que O pessoal convida Está alegrando também o povo, né? Claro, com certeza Está alegrando os corações Que às vezes estão tão tristes Chateados, aborrecidos Começam a ouvir umas músicas E já esquecem, né? Ah, com certeza Então tá bom Você tem telefone pra contato? Pode ligar Falar no 041-11-98604-3695 É Tim Pode falar com a Viviane 98604-3695 Muito bom Tem mais alguma? Tem mais? Então vamos lá Opa É isso aí, Vanderlei Aqui a TV Tarumã E o programa Forró Natalumã E hoje o Vanderlei Aqui homenageando Todos os forrozeiros Né, Vanderlei? Isso Vim acompanhando Mostrando um pouquinho Da nossa música paulista Nossa música sertaneja Uhul Todo mundo balançando Vamos lá, moçada Meu coração tá pisado Uma flor que murcha e cai Pisado pelo desprezo Do amor quando se vai Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Uhul Coisa boa Vamos balançar, moçada Vamos lá, Evim Vamos Ao bailão do Vanderlei Coisa boa O amor nasce sozinho Não é preciso cantar A paixão nascer no peito Falsidade no olhar Você nasceu para outro Eu nasci para te amar Todo mundo Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Uhul É o nosso forrozão Caevinha do forró Canéia Luz Daniel Mar Paulo Rogério Ele Louro Lourenço Chiquinho do acordeon Eu canto por ter tristeza Canário por padecer Da saudade da floresta Eu saudades de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você É o forró na Tarumã, minha gente Com a companhia dessa turma gostosa Essa gente maravilhosa Que está sempre junto com a Maria José Vanderlei, mais uma vez O seu telefone de contato 3695 98604 3695 Pode falar com a Viviane Souza Muito bom E eu só tenho a agradecer a todos vocês Muito obrigada Você que hoje está chegando Pela primeira vez A Evinha O Chiquinho Eu já conheço O regaçado do Chiquinho Beleza Coisa boa Quero agradecer a todos vocês Muito obrigada Agradecer a todos os nossos internautas Que curtem o nosso programa E agradecer o nosso pai do céu Querido pai Muito obrigada Por essa amizade Por esse amor que a gente conquista Em todos os programas Gente nova chegando Nossas amizades aumentando E a felicidade crescendo Cada vez mais Em nossos corações Quero agradecer A minha companheira De trabalho A Maria Helena Fotógrafa Secretária Faz mil e uma coisa aqui Certinho E agradecer A todos os amigos Internautas Obrigada gente E até o próximo programa Se Deus quiser Amana Deixa eu ir Amana Eu não vou só Amana Deixa eu ir Vem pra cá 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 do Caicão Só na pisada, só na pisada, vai! Muito bem, muito bem, meus amigos E nós estamos chegando Chegando para mais um programa Sertanejo Sem Fronteira Onde você vai curtir hoje aqui Uma galera...